Música Que difícil entender Que o cristão é exemplo Mesmo sem o querer E por isso mesmo Eu preciso orar Pra que Deus me ilumine E assim eu possa brilhar Senhor eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Faz-me com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Música Hoje e vai até Sexta-feira E domingo que vem Nós teremos a investidura Dos desbravadores Aqueles desbravadores que vão ser investidos E vencer E é com muito orgulho Que eu convido você A ficar em pé E junto com alegria e entusiasmo Cantarmos o hino De número 295 Vamos louvar o Senhor Com muita fé E o amor Tudo sim O Senhor te darei Resoluto Mas submisso Sempre a Ti Eu sei Tudo entregarei, tudo entregarei Sim, por ti Jesus bendito, tudo deixarei Amém Convido todos os destacadores para nós estarmos aqui na frente Para aceitar os ideais e cantar os unhos E os que ainda não são investidos, vocês podem ficar bem, certo? Podem ficar aqui com a frente Pessoal dos servadores ideais Alvo O Estado está vivendo a todo mundo em minha geração Lembra O amor de Cristo me modifica Proposta Destravador pela igreja Destravador pelos seus semelhantes Objetivo Salvado, pegado e guiado serviço Objetivo Posição para o voto Pela graça de Deus Serei puro, bondoso e leal Guardarei a lei dos desgavadores Serei servo de Deus e amigo de todos A lei dos desgavadores da rubena Como se levar a devoção matinal Cumprir fielmente a parte que me corresponde Cuidar do meu corpo Manter a consciência limpa Ser poder sobreviente Mandar com referência na casa de Deus Ter sempre um canto de oração E ao Deus mandar O hino 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 a salvação que Cristo virá em breve para o calma vocês, os nossos queridos irmãos, pelas nossas visitas que nos presenteia e com certeza Deus está sendo honrado pela tua presença para que vocês possam ser todos bem-vindos e que possa não que só apenas essa vez mas que possa voltar outras vezes à casa de Deus, amém? essa semana é a semana dos dias bravadores com certeza mundialmente essa semana está sendo feita alguns fazem a semana de oração outros fazem de outra forma projetos, comunitários, de outras formas e o dia essa semana é o nosso desbravador terminando com o dia dos desbravadores que é dia 27 de abril sábado onde a gente íamos ter a investidura de alguns desbravadores investidura a cerimônia de investidura de lenço e por motivo do impacto esperança que vai ser realizado em Caicó e nós vamos então a investidura ficou para o domingo à noite de hoje a oito dias nós estaremos fazendo aqui a cerimônia de investidura e desbravadores então que vocês possam vir trazer seus amigos os visitantes trazem seus amigos para vir e veio para vir honrar mais uma vez a Deus na sua presença o texto ao qual nós vamos estudar hoje está lá em 1 Samuel o tema da mensagem desta noite é os covardes apenas enfiam sua roupa e o texto bíblico eu gostaria que todos abrissem a vida em 1 Samuel no capítulo 17 1 Samuel capítulo 17 versos 38 e 39 favor as visitas irmão ajuda as visitas em um acampamento estava ali o exército dos filisteus na outra parte da montanha estava ali o exército de Israel e entre os dois acampamento ali estava o vale então dentro das tropas dos filisteus saiu ali um homem chamado Goliath ele era da cidade de Gato e sua altura era de seis côvores e um palmo o equivalente a dois metros e nove ou seja quase três metros de altura eu acho você já viu alguém com quase três metros de altura então aquele homem ele gritava diante do exército de Israel batia no peito e dizia por que vocês estão aí em posição de combate eu sou filisteu e vocês são escravos de Saúl Saúl é o rei e vocês são escravos de Saúl então quem for um dos seus homens está vindo para comigo se ele vencer em matar eu serei escravo em vocês agora se eu pensei em matar vocês serão os meus escravos o mais interessante porque agora no excesso de Israel não havia um homem para lutar com Golias Israel incluindo o rei o líder principal que era Saúl ele ficou amedutado e não teve coragem de lutar contra Golias o texto diz a história diz a gente não vai ler porque vai tomar muito tempo diz que depois de 40 dias lá em 1º 17 16 diz que um rapaz que não partencia ao exército israelita então ele foi levado diante de Saúl que é rei e ele disse meu rei eu vou matar o filisteu amém amém irmãos eu vou matar o filisteu então ele começou a apontar o que fazia ele era pastor de ovelho e aí ele começou o corpo a fazer com os animais e assim eu pego o urso e eu agarro o meu pescoço dele para pegar as ovelhas e eu toco um bom eu pego o leão e faço do mesmo jeito e eu não deixo que ele mate as ovelhas e da mesma forma eu vou fazer com esse israelita eles que vão à luta que resgata a alma que vira jovens crianças do mundo da droga e da prostituição esse é o verdadeiro desbravador que honra seu uniforme que honra a Deus amém trajando ou não o uniforme mais isso aqui para a gente voltar a mensagem trajando ou não o uniforme o desbravador sairá para enfrentar a vida com seus inimigos gigantes com a plena confiança da presença de Deus não apenas se vista com o uniforme visto também anteriormente a cada dia com a presença de Deus o uniforme do desbravador não se destina a figurar mas a se inspirar porque o verdadeiro desbravador não é covarde não apenas envia sua roupa voltando aqui para a mensagem Davi ele não estava acostumado a usar aquele tipo de roupa então naquele momento quando ele prendeu aquela espada aquele cinto sobre aquela amadura e de toda ele não conseguiu porque aquele não era seu traje aquela não era sua roupa e quantas vezes a gente rejeita aquilo que Deus nos deu as vezes a gente quer enfiar em outras coisas tem pessoas nós não escolhemos nascer negros ou branco ou pobre nós não escolhemos o nosso pai o mesmo o mesmo nosso nome todas essas coisas são presentes de Deus e nós devemos honrar a Deus e nos dá para honrar a Ele com aquilo que Deus nos deu amém de bronze ele trazia também caneleiros de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros esta é a roupa de gorilhas ele confiava naquela roupa dele e a mesma atitude de gorilhas foi a atitude de saúl porque saúl ele confiava também na sua armadura na sua espada e agora ele queria confiando na sua roupa queria enviar as suas roupas mas aí o mais interessante da história é que Davi não aceitou ele disse não eu vou desitar a forma que eu sou Deus convida hoje você para você ir da forma como você é Deus lhe capacita da forma como você é amém amém e aí diz que Davi na sua simplicidade ele tomou uma funda eu não sei quantos aqui conhecem sabem o que é uma funda opa gente tem pessoas que acham que a funda é a mesma coisa que é aquelas estilíde você pega assim e cai eu 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 nasci e me criei e meu pai usava muito esse instrumento essa funda essa arma ele pegava um pedacinho de sola e aí botava um cordão para espantar os pássaros iam comer as vavoras e aí saia a forma de espantar os pássaros os passarinhos e aí colocava uma pedrinha dentro daquela funda daquele pedacinho de sola e rodava 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 e só pedacinho saia somando assim então essa era a arma de Davi então a Bíblia diz que ele pegou ali algumas pedrinhas pegou sua funda e algumas pedras e saiu em busca do Filistão porque ele não podia lutar usando a armadura de Saúl porque Davi teria que lutar sendo ele mesmo e hoje no século que a gente está Deus está procurando esse armador que seja ele mesmo com uma dependência de Deus dependendo de Deus porque Davi dependia unicamente de Deus e não das vés de Saúl amém e agora o que é que o relato diz com apenas uma pedra Davi Mato Goias amém amém que história maravilhosa Deus pode achar mais em algo muito maior e eu quero encerrar a mensagem dessa noite dizendo uma coisa jovens desbravadores irmãos visitantes sejam um nerd um nerd com o nosso traje sejamos um nerd com o nosso traje que nossos uniformes e emblemas sejam vestidos com a graça de Deus amém que não sejamos e façamos em nome do Senhor amém amém Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração preparei também a minha cruz eu fui chamado por Jesus eu fui chamado eu fui chamado por Jesus